Projetos On Board Parece que eu tenho... Ah, o item que eu tô achando aí no chão. Tá quebrado, né? Agora o jogo mostrou algumas dicas interessantes ali que eu realmente não tinha visto antes. Vamos dar uma olhada no nosso... É, vamos lá no banheiro limpar esses curativos. Eu vou ter que retirar e depois lavar todas, né? Limpar retalhos. Nossa, agora tudo em português fica bem mais simples da gente ver, né? Então vamos... Tá infeccionado. Pano rasgado. Pano rasgado. Pano rasgado e pano rasgado. Talvez a infecção não... Deixa eu virar algum zumbi? Não sei. Eu vou morrer. Informação. Agora tem muita coisa, então eu vou ter que ficar mudando aqui. Mas acho que tá melhor pra enxergar, né gente? Rafael Lima é um linhador. Tá com suas habilidades aí. É, eu não sei ver se eu tô precisando comer ou não. É, por enquanto parece que eu não consigo construir nada. Sobrevivência. Olha aí. Porque eu não tenho conhecimento de carpintaria, né? Bom, uma das coisas que a gente descobriu no último episódio, pelo menos eu vi, né? Lavar, beber. Eu vou tomar uma aguinha. Eu queria... Eu não sei se eu tenho uma garrafa, né? Vamos deixar os itens ali em cima. Tigela, tênis... Não, não tem nenhuma garrafa. Só que tem as coisas aqui que a gente pode ver. Diff de hambúrguer, rosteos. Pano de louça. Pra secar, né? Chaleira com água. A chaleira a gente pode levar com água, mas tipo assim, se eu... Só levar ela... Será que eu tomo de vez em quando? Ih, agora tô pesado. Eu precisava de algum tipo de... Nossa, essa panela... Grande de sopa aqui. Tá muito gigante, né? Vamos colocar ela no forno. Deixa aqui. E a gente sabe que eu tenho uma comida, pelo menos. Eu acho que dá pra gente dar uma exploradinha agora. Pelo menos próximo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. É, parece que é só aquilo lá que a gente tinha. Escova de grelha. Tá bom. Uva térmica e rolo de massa. O rolo de massa foi muito útil da última vez, né? Acho que a gente poderia... Aí eu fico com um garfo e um rolo de massa. Legal. Deixa eu me lembrar como é que é as coisas aqui. A cortina... É, que abrir janela, quebrar janela. É... Aquela janela tá meio aberta, então tá complicado pra gente. Sunga presa, chave da casa. Opa! Pegar. Não sei qual casa que é, né? Será que é dessa porta? Trancar porta. Ah! Deve ser dessa. Tô entediado. É, eu tenho que me lembrar dos comandos também, porque eu tava jogando outro jogo. Opa! É, o pessoal naquela casa eu teria que... Opa! Fecha a porta. Isso. Daqui a pouco eles vão vir pra cá, já. Droga. Deixa eu ver. É, parece que não. Ficar esperto pra vir atacar eles por aqui, ó. Ah, e vocês falaram pra eu retirar também o... O vidro que tiver ali. Por baixo. Outra coisa também, que vocês me deram de dica, é não ficar correndo o tempo todo, né? Opa! Eu fiz barulho com o vidro. Ah! Eu tô me esquecendo como é que... Luta. Isso. Aê! Tem que usar mais a barra. Deixa eu pisar neles. Isso. Vamos lá. Esse garfo aqui tá mais ou menos, hein? Pera aí. Tô conseguindo, gente. Aí, isso. Quebrou o garfo. Melhor usar sem garfo mesmo. Ótimo. Agora a gente pode buscar algo melhor. Eu ainda tô com muita dor, né? Tênis, tênis, tênis. Não tem nada bom aqui dele. Ó! Calma. Isso. Vamos lá. Isso. Agora sim, gente. Tô pegando bem o esquema. Pronto. Calça, meias, tênis. Eu não sei se tem muito item bom aqui. Parece que tá tudo meio ruimzinho. Opa! Mais um. Nossa, tá. Hoje tem bastante, hein? É. Eu só posso empurrar, caramba. Vamos acabar com ele, então, né? Isso. É... Eu tenho que colocar essa daqui no primário. Isso. Agora sim. Agora sim! Meias, sapatos. Sapatos devem estar melhor do que o que eu tô, né? Vamos vestir os sapatos. Aí. Poderia trocar de roupa, acho. Ou lavar as roupas. Esse vidro. Ah! Vamos pegar ele pra ele não fazer barulho. Isso. Não sei se é muito bom pegar vidro na mão, né? Olha lá. O carinha chegou. Que susto. O que aconteceu? Tem gente aqui? Tem gente aqui. É. Pronto. Mais um. Mais um. Isso. Empurrou e já era. Aê, gente. Tô aprendendo. Batana e medusa o seu. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais na cabeça dela. É. Isso. Um em um, outro no outro. Vai lá. Vou conseguir. Vou conseguir. Isso. Sem afobar. Sem afobar, gente. Isso. 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 Pula, 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 pula. Isso. Consegui. Ha, ha, ha. Calma. Vai. Vai. Vai que eu vou conseguir. Tô melhorando, hein. Ó. Já enfrentamos um monte já, hein, gente. Se eu morrer agora, vai ser... Não vai ser sem lutar. Jeans, largos, tênis. Oh, que que é isso? Relógio. Oh, relógio. Vocês falaram que é bom ter um relógio, né? Colocar um pulso direito. Agora eu posso ver a hora. Que legal. Oito e vinte da noite. Caramba. Tá certo esse relógio? Regata ensanguentada. Eu tinha que... Opa, tô com fome. Vamos voltar lá na nossa casa. Vocês falaram que, por exemplo, não preciso correr. Porque se eu correr, eu chamo mais a atenção dos zumbis, porque eu faço barulho, né? Porque eu também tenho que tirar esse vidro. Vou fechar a portinha aqui também. Vamos até o forno pra pegar a nossa panela grande com sopa. Vamos beber tudo. Vou beber tudo dessa sopa logo. Assim ficou bem saciado também, né? Ele pegou. Tô bebendo direto da panela. Muito bom, Rafael. Da hora. Agora eu tô aprendendo a não me afobar no meio da luta, né? Agora eu tô sabendo melhor. Vamos nos lavar, porque tá super feio aqui a situação. Lavar todas as roupas. Com calma. Vamos ver como é que tá a nossa situação. Os curativos também estão sujos. Não sei se eu... É, eu duro que só curativo, curativo, curativo. Eu não tô curando, né? Talvez ele demore um tempo pra voltar ao normal. Mas vamos lá. Vou ter que fazer a mesma coisa tudo de novo. Agora eu tô bem saciadinho. Satisfeito. Tá com um pouco de dor só. Eu melhorei bastante, hein, gente? Eu acho que foi só jogar o Elden Ring lá. Que eu dei uma melhorada no combate. Eu tô afobando menos. Não consegui nem enfrentar um zumbi. Agora a gente enfrentou dois de uma vez só. Nossa, que demora. É muita coisa. Um pouco de dor. Eu queria saber como ver se tá com fome ou sede. Porque ficar aparecendo ali no canto é meio ruim. Ruizinho. Muita carga. Um pouco pesado. Eu tenho que deixar alguns itens também na tona. Essa chave eu posso colocar no meu treco de chaves? Ah, ele tá aqui. Ah, legal. Ela aparece junto. Entendi. Abridor de lápis. Temos ele. Tô com dois ainda. Não sei porquê. Vamos deixar esse garfo de mão já. Largar ele. Largar ele em algum local, né? Não posso deixar em qualquer local. Temos uma latinha pra comer depois. Olha aí. Tô bem limpinho. Vamos retirar todos os curativos e refazer eles. Vai ser melhor. Tenho que ir... Além de... Tudo bem. Tô melhorando um pouquinho no combate. Mas eu tenho que ir ainda mais tranquilo, né? Vou limpar todos os retalhos. E vou refazendo todos os... Os curativos. E... O bruxo tá infeccionado. Eu não sei como cuidar disso. Peraí. Não. Clica aqui. Ah, eu não tenho mais coisas. Mais... Bano rasgado. Complicar bandagem. É, mas ele tá sujo ou não? Ah, não. É... Tudo bem. Tá certo. Então eu não preciso mais limpar eles. Eu posso simplesmente usar os outros que já estão limpos. Porque eu tenho bastante deles. Ó, tão bem melhor. Eu posso limpar as coisas no chão? Sangue que tá no chão? Alguma coisa assim? Investigar essa área. É... Apareceu isso aqui, ó. O negócio de... De dicas. Então até no jogo que deu uma dica de não correr. Isso é bem legal. O modo de procura, vocês falaram que eu consigo usar melhor ele. Se for no meio da floresta. Pra pegar... Gravetos ou alguma coisa assim, né? Que eu acho que eu vou fazer também. Vamos lá pra fora de novo. É... As janelas a gente teria que buscar... Algum tipo de... É... Eu tô... Aprendi agora que é o E. Quando eu aperto o E. O meu mouse tem que tá em cima de alguma coisa interessante pra ele usar, né? Ou tá próximo, quer dizer. É... Pra usar as coisas. Por exemplo. Folha de papel. Leitura. Ler folha de papel. Tá bom. Tinha nada nela. Vamos deixar aí. Nossa, tem vários zumbis aqui. Camiseta. Fazer corda de lençol. Essa corda de lençol eu não entendi muito bem o que dá pra... Utilizar. Mas talvez eu use pra alguma coisa, né? Nossa, tá pegando todas as roupas pra fazer corda de lençol, é isso? É. Tá bom. Nossa. Ó, mais outro garfo de mão. Outra chave de casa. Legal. Ah, peraí. Já que tem a chave, eu vou buscar essa chave também. A chave acho que não deve pesar tanto, né? E os tênis aqui também tem que ver se tá melhor do que o meu ou não. Olha, mais uma chave de casa. No chão. Não tem nada só neles aqui, né? Ainda eu tô pesado. Acho que é isso que tá aparecendo ali. Então vamos deixar algumas coisinhas aqui, né? E eu sei, gente, eu tô lento ainda pra jogar o jogo, mas... Cês tão vendo, eu tô me esforçando pra aprender. Vamos guardar a panela na gaveta. Não sei porquê. Ainda tá pesado. Sapato molhado. Qual que é o que eu tô usando? É o que tem o pontinho, né? Beleza. Deixa eu ver o Rafael. Eu não posso colocar a chave no chaveiro. Tô falando pra colocar num recipiente. Esquisito. Vamos deixar a chaveira com água, não. Vamos deixar... Essa corda de lençol aqui. Eu não posso... Vamos pegar o vidro quebrado. Tirar ele dali e guardar também, né? Porque vai se eu tiver descalço. Eu posso acabar... Pisando no vidro, né? E aí... Fico lá... Morrendo sozinho. Colocar no recipiente cadáver. Não, é colocar no... No... Colocar o vidro no carinha. Aí. Vamos lá pra fora novamente. Agora são 11 da noite. Não sei se é uma boa andar... Tão no escuro. Mas eu queria explorar aquela casa ali pra dar uma olhada. Vamos ir abaixado. Só andando mesmo. Vocês falaram que dá pra ir andando, né? É aqui na janelinha. Remover o vidro quebrado. Isso. Beleza. Assim eu já não me machuco tanto, né? Ótimo. Pula na caminha. E bom que aqui é uma boa cama pra gente já, ó. Vamos fechar essa borda aqui. Isso. Deixa eu dar uma investigada nesse quarto. Que a gente nem teve tempo de olhar, né? Se eu tenho folha de papel aqui também. É, vamos fechar. Ah, posso retirar a cortina. Pra colocar na minha casinha lá, né? Mas vamos fechar só. Shift E parece que é um atalho pra fechar as cortinas também. Legal. Poderia trocar essas minhas aqui, né? Relógio digital vermelho. Olha aí. Eu vou colocar no... No pulso esquerdo. Dois relógios agora. Olha lá, que legal. Isso aqui mostra a temperatura e o dia. Que da hora. É, vamos retirar a bandagem. Colocar uma nova. Depois eu lavo todas as que verem sujas. Isso aí. Bom que dá pra fazer em sequência, né? E já faz tudo de boa aqui. Aí, ó. Tô aprendendo bem agora, hein, gente? É, aqui a gente não viu nada de interessante. Abridor de cartas. É uma faquinha isso aqui, não é não? Que doido. Bom. Vamos ver mais alguns carinhas aqui. Outro relógio de pulso. Sutiã. Meias. Eu não sei qual é a diferença agora. Eu vi que... É... Eu vejo a diferença em proteção de mordidas e arranhões, por exemplo. Mas... Em relação a outros itens, eu não vi uma diferença até agora. Então, é algo que eu tenho que aprender também. Beleza. Vamos devagarinho aqui. No banheiro. Tem dois aqui no banheiro. Parece que não, hein? Não tá aparecendo nada. Ligar. Aê, agora sim. Vamos encher a chaleira. Ah, eu tomei um. Ali, dá pra ver agora. Treze, quatorze. A chaleira é boa, então, pra gente guardar água, hein? Quatorze itens de água. Lavar. Vamos lavar eu mesmo? Tô ensanguentado. Vinte barra cem. Sujo só um pouquinho. Agora sim, eu tô prestando mais atenção nas coisas, sabe? Pra poder ver mesmo o que que a gente tem que fazer. Vamos lavar os retalhos só. Essa também pode ser uma boa casa pra gente mexer. O que eu tô pesquisando agora é pra ver se a gente encontra algum tipo de livro pra estudar algo. Vamos tentar fechar a cortina primeiro. Ainda bem que eu tô com sapato, né? Isso. Fechando a cortina eles não conseguem ver a gente de lá de fora. Vamos pegar o vidro. Ai, droga. Me machuquei. Peraí, vidro. Coloca no armário. Vamos. Isso. Mão direita, tá muito machucado. Não. Tem alguém batendo em alguma janela aqui. Eu não sei onde que é. Sei qual delas que é. Ali. Achei. Eu acho que vou ter que fazer ele entrar aqui dentro. Pronto. Droga. Vai vir outro. Isso. Não. Droga. Isso. Nossa, tem muitos. Fecha a porta. Vamos sair daqui. Aqui não vai ter como agora. Droga. Esse quarto aqui. Eu posso remover o vidro quebrado. Rápido. Legal. Vamos remover as cortinas também. Rápido. E vamos sair. Beleza. Tomei um sustinho, mas tá de boa. Vamos tentar voltar pra nossa casa lá aqui. Não tem coisa... Livre ainda. Eu quero colocar a cortina nessa janelinha. Dali. Beleza. Aqui nós temos a cortina. Vamos fechar aqui. Vamos adicionar lençol. Eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo. E fechar cortinas. Beleza. Agora que tá tudo fechado, será que eu posso... Ah, aqui ele quebrou a janela, né? Filha da mãe. Remover vidro quebrado. Legal. Vou pegar o vidro quebrado. Duro que vai machucar minha mão também, né? Ah, não. Tá aqui não. Vamos colocar o vidro quebrado ali. Opa. Onde que ele tá? Será que é aqui? Acho que deve ser aqui, né? É. Vai. Vai. Cai, cara. Acho que eu tô cansado, né? Eu tô um pouquinho entediado, só. Isso. Beleza. Roupa de hospital. Vou pegar. Não sei onde eles estão batendo. Ai, droga. Onde eles quebraram? Ah! Ele tá doendo de dentro? Filha da mãe. Ainda fugiu ainda. Não sei de onde ele vai vir agora. Vou ficar mais aqui pro canto. Bom, beleza. Tô quase conseguindo algumas coisinhas. Aqui essa roupa de hospital, eu queria fazer corda de lençol. Eu queria fazer lençol, né? Tô com fome, hein? Tenho tigela de cereal, hein? Vamos comer. Tudo. Hum, cereal bem gostoso. Desde ontem, né? Desde o último episódio. Ah, virou um recipiente de água agora. Legal. Tá aí tudo cheio de curativo sujo. É bom. Já que ele pulou lá fora. Acho que nem sabe mais quanto aqui. Vamos retirar os curativos e trocar, então. Aqui eu tenho os outros também, né? Pano rasgado. Pano rasgado. Ah, olha só. Sumiu um deles. Maneiro. Legal. Então os curativos realmente vão ajudando, né? Só que demora muito pra se recuperar. Maneiro. Bem realista. Gostei. Vocês estão vendo, né, gente? Eu tô me esforçando aqui. Tô aprendendo. Vamos lavar todas as roupas. Acho que não precisa, né? Encher tigela. Também não vou encher tigela. Não precisa. Aí. Uma coisa que vocês me disseram. Quando a gente estiver andando pela floresta, o ideal seria... Opa. Ué? Ah, ele entrou aqui dentro? É. Vamos lá. Eu vou trocar pra panela agora. Vamos ficar em pé. E agora ele chegou. Pronto. Chega dessa música rápida aí. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Desestabiliza. Tapão. Empurrou. Pisada na cabeça. Pisou na cabeça, já era. É isso aí. Não brinca comigo, não. Nossa, qual desses zumbis agora que é o zumbi que a gente viu, né? Eu não sei se eu preciso trocar a roupa. Cueca branca. Vamos equipar a cueca dele, porque acho que tá melhor que a minha. Qual é a cueca que tava sobrando aqui? Talvez eu tava sem cueca também. Tava ao ar livre. Sim. É, eu tava sem nada. Beleza, então. Agora tamo com cueca. Ai, caramba. Se jogou uma beleza. Bom, três da manhã. Agora eu acho que eu posso dormir, né? O problema é esse. Tem certeza que eu ia dormir? Eu acho que sim. Curativo sujo. Desentediou. Ainda tô com muito peso. Nove da manhã. Caramba, você acorda a qualquer hora? Caramba, o cara dormiu todo esse tempo. Meio dia já. Tô com fome. Vamos fechar aqui. Tudo fechadinho? Muito bom. Vamos, primeiramente, abrir a lata de carne. Legal. Aí, se eu for aqui no fogão. Lata de carne aberta. Colocar no forno. 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 Ligar. 200 Celsius. Legal. Ah, vocês falaram que eu posso... Acho que a carne enlatada eu posso comer direto. Não preciso esquentar. Acho que deve ser isso. Vamos comer a carne, então. Tudo. Menos 25. Eu não sei o quanto que eu preciso de comida pra... Tipo, saciar, sabe? Porque eu comi 25 e ele enche tudo. Beleza. Mas eu não sei o quanto que precisa, realmente. Olha aí! Menos um. Que da hora. Só tem o último agora na mão esquerda. Muito maneiro. Posso beber. Acho que eu já bebi água, né? Tô. Tô boa. Vamos guardar algumas coisinhas. Alguns itens à toa que eu tenho aqui. O abridor de latas. Vou guardar um. Colocar no recipiente. Ah, ele coloca tudo, cara. Eu vou querer pegar um. Isso. Abridor de latas é bom a gente levar, né? As chaves, eu não sei de onde elas são. Essa corda de lençol. Também não sei. Vou colocar todas aqui. Nossa, ele vai um por um, ó. É, tem que ter noção das coisas, gente. Agora sim, tô sem peso. Esse garfo de mão também eu vou colocar ali, porque eu não tô usando pra nada. A lata. Eu não sei pra que que serve. Mas é uma lata vazia, então... Vou colocar no armário também. Vamos pegar as duas panelinhas que a gente tem aqui. Pra ver o que que dá pra fazer. Deixa eu retirar o negócio da frente. Três zumbis lá, hein? Ah, eu já vou me ver, né? Eu acho, né? É, já viro. Tô indo pela janelinha. Ah, eu preciso de outro lençol, né? Escalar outra vez. Não. Cavar buraco com as mãos eu ainda não fiz, né, gente? Tinha que ter que tirar esses zumbis daqui dentro de casa também. Que que é isso aqui? Pegar calcinha. Ah, tem uma calcinha no chão agora que eu fui ver. Deixa eu aguentar, né? Eu falo de coisinha. Vocês falaram que eu posso assistir TV. O problema é que ela vai fazer barulho, né? Deixa eu colocar bem baixinho. Ligar. Isso. Canal turbo. Posso trocar o canal? Triple N. Life and Living. News. Entretenimento. Sintonizando. Aí. Eu posso só assistir TV, então? Maneiro. Vamos deixar ali, né? Quem sabe não me ajuda a aprender alguma coisa. Ou é pra desentediar. Isso aqui vai chamar a atenção dos zumbis, eu acho. Bom, até agora eles estão tranquilos lá, né? E bom que a TV ilumina também a nossa casinha aqui. Legal. Nossa, que maneiro, gente. Tem muita coisa a fazer. O volume tá baixinho, né? Então tá tranquilo. Acho que eu não vou olhar no mapa ainda. Nosso curativo, eu acho que já deve estar de boa. Vamos ver. Olha aí! Beleza. Sem nenhum curativo. Tédio. Aí, tá diminuindo meu tédio. Nossa, quanta coisa que a gente fez hoje. Tô mal felizão. Carpintaria. Olha lá! Eu vou ganhando habilidades, então? Caramba! Só assistindo TV. Uh! Se eu conseguir um pouquinho pra nível 1, eu consigo desmontar as coisas, né? Maneiro, gente. E o meu tédio... Onde é que eu vejo o meu tédio? Peraí, a informação, né? Isso. Cabelo, trança, bigode. Materiais de treino. Ah, eu não tenho os negócios, mas eu posso ver... Nossa, VHS. Caramba, o tempo de VHS. Caramba, que susto. Já ia dar uma olhada em volta aqui pra ver se não tinha ninguém. Peso, 70. Lenhador, blá, blá, blá. Meu tédio tá diminuindo, mas eu não sei onde que... Olha aí, carpintaria, nível 1, desbloqueado. Saúde. Proteção. Temperatura. Temperatura normal. Beleza. Nossa, gente. Agora eu tô feliz, hein? Conseguimos um coisa de carpintaria. Vamos ver o que eu consigo fazer. Desmontar. Mesinha chique. Preciso de um martelo. Martelo de pedra. Serra ou serra de jardim. Acho que todos esses vão... Precisar disso. Legal. Agora temos que encontrar... Um martelo. Vamos só desligar a TV. Que é duas da tarde. E os zumbis estão todos ali fora. Vou sair pelos fundos. Eu não achei nenhum martelo por aqui. Isso. Tá sendo um problema... Eu passar de um lado pro outro. Pra cá. Eles ficam muito no meio do caminho. Eu não consegui explorar outra casa ainda. Talvez tenha alguma coisa pra gente utilizar ali. Que agora que eu sei carpintaria, né? Eles estão mais na frente da minha casa do que... Em outro local. Aqui foi onde eu retirei o... Será que ele tá batendo nessa porta? Tá. Vamos pegar o vidro quebrado primeiro. É... Duro que eu vou machucar minha mão, né? Se tivesse com o luva ia ser melhor. Bom, eu não preciso pegar ele. Eu tenho que tirar o da janela só, né? É. Isso. Quando eu tiver um sapato, pelo menos tá bom. Eu só não tenho nada pra... Coisar. Ok. Beleza. Vamos enfrentar esse aqui? Ah... É só clicar. Aí. Vamos lá. Beleza. Beleza. Ótimo, gente. Chave de casa também. Essa chave eu não sei qual que é, mas eu vou pegar. Sapatos, jeans. Eu tenho que dar uma olhada. Eu acho que eu vou ter que trocar de roupa depois. Cheio de latinhas aqui. Vamos fechar as cortinas. Olha que cortina maneira. Fechar cortinas. E a... TV tá ligada aqui, né? Vamos baixar o volume dela. Nossa, tava super alto. Aí. Maneiro. News. Vamos colocar no Life in Living. Lá vai que eu aprendo mais coisa, né? Aí. Ou um livro. Opa. Onde que é o livro? Aqui? Cigarros. Olha só. Vamos pegar toda a latinha de refrigerante. É. Onde que tava o negócio? Aqui. Livro. Leitura. Vou pegar o livrinho também. Maneiro. Já tô conseguindo. Encontrar algumas coisas já. Cigarros é um lixo. Isso mesmo. Um quadro bonitinho. Um quadro bonitinho. É. Vamos. Baixinhas aqui. Quero fechar essa outra cortina também. Essa é uma casa um pouco melhor pra gente também, né? Se eu conseguir encontrar todos os locais que estão abertos aqui. Mais um refrigerante. Salgadinho. Olha aí. Maneiro. Aqui é uma porta? Tá aberto? Tá fechado? O que que tá acontecendo aqui? Nossa. Quebrou tudo. Olha aí. Aqui são materiais. Maneiro. Vou pegar tudo. Acho que é pra construir a porta, né? Nossa. Tô muito pesado agora. Vamos colocar esses materiais aqui. Então essa casa tá sem porta. Não dá pra gente manter aqui, não. A tábua eu vou usar, né? Nossa. Eu esqueço o nome das coisas. Maçaneta. É. Cadê que eu... Isso. Pela forma. Tem alguém aqui? Acho que não. Dobradiça, né? Isso. Legal. As tábuas eu vou utilizar pra fechar a nossa casa lá. Melhor. Moon Madness. Olha, que legal. Um CDzinho de coisa. Ó, uma beretinha. Vamos colocar. Ó, que maneiro. Agora sim, gente. Legal. Tá. Maneiro. Fechar essa porta aqui. Não conseguiu fechar? É. Consegui. Tem um banheirinho pra gente se lavar e lavar as coisas. Acho que eu vou fazer isso até. Vamos limpar os detalhes. Legal, hein? Tô aprendendo bem agora. O problema aqui, pra gente construir... Vamos lavar todas as roupas. Eu vi que tem os materiais. As tábuas, parece que dá pra gente utilizar elas pra fechar alguma janela que a gente não use, né? Essa casa não tem mais porta. Essa casa não tem mais porta. Então, não é seguro ficar aqui. Eu não quero nem prestar atenção na TV, né? Senão eu poderia aprender mais algumas coisinhas. Mas eu acho que a habilidade nossa tá indo bem, ó. Vamos um de carpintaria. Eu quero tanto achar um martelinho agora. Tem habilidade com machados, né? Porque eu sou ganhador. Se eu achar um desses também vai ser legal. Vamos encher. É só a tigela que tá sem nada. Aqui tá beleza também. Minha sede tá boa. Legal. Não queria abrir essa porta agora, não. Mas tá ok. Quatro da tarde. Olha aí. Tem comida aqui. Vamos pegar tudo pra levar pra outra casa. Tem até um panelinho com comida aqui. Tem nada com macarrão. É... Não sei. Acho que eu vou comer depois. Caramba. Uh! Tem facas aqui. Copo. Faca de pão. É uma boa coisa. A luva. Eu posso... Não posso vestir, né? É. Cutelo. Cutelo é um machado, não é não? Cinto esquerdo. Aí. Número dois. Beleza. Agora estamos aí, né, gente? Ó. Chegou o número dois. Pega o cutelo. Isso aí. Mas lá... Coisa latada. Vamos pegar tudo. O livro eu acabei nem lendo também, né? É bom pra reduzir a tristeza. Vamos ler o livro. No escuro. Eu acho que... Peraí. Cancela. Vamos ali fora. De frente com a TV. Vamos fazer o melhor dos dois. Investigar essa área. Ah, olha lá. Ah, ele mostra os itens, né? Que estão no chão. Entendi. Agora sim. Ah, tinha uma latinha aqui, ó. Legal. Agora entendi o que é o investigar. Funciona, mas... Inteligente aqui. Eu posso alcançar bem longe mesmo. Parece que tem uma aqui também. São os itens que estão escondidos, né? Por outras coisas. Legal. Vamos... A gente vai ao modo de procura, então. Ficar de frente com a TV aqui. Baixadinho. Eu não consigo sentar no... Podia sentar na poltroninha ali e ficar de boa, né? A TV eu acho que tá ligada. Tá. Sem fita. Ah, dá pra colocar fita nela também. Que maneiro, cara. Deixa eu ir e vamos ler o livrinho. Pronto. Não sei se vai ajudar em alguma coisa, mas... Mas que eles não fiquem tão... É... Os zumbis não fiquem indo pra lá e pra cá também. Bom, já que essa casa não tá... Segura por causa da porta... Se tivesse um martelo, acho que eu conseguiria tirar essa porta e colocar ela ali, né? Talvez daria. Eu não sei. Eu tô só supondo também. Opa, tô com fome. Vamos comer o macarrãozinho que tava pronto pra gente ali. Diminuiu o meu tédio. Ah, agora que apareceu o negócio ali. É... Pegar panela com macarrão cru. Ah, tá cru. Como é que você tá pegando a panela ou você tá pegando... Agora eu entendi, né? Vamos pro forno. Vamos colocar panela com macarrão cru ali. Criar macarrão. Olha só. De brócolis fresco. De queijo fresco. Tá bom. Fiz um macarrão com queijo. É isso? Onde que tá? Queijo com macarrão cru. Adicionar peixe. Ah, olha só que legal. Adicionar vegetais aleatórios. Que maneiro. Agora eu posso colocar no forno. Cadê o macarrão? Brócolis macarrão cru. Ai. Eu acho que eu perdi a outra coisa que eu tinha colocado, né? Tá cru. Vamos ligar o forno. Melhor quente. Legal. Opa. Já tá quente. Tá borbulhando. Tá cozinhando. Ah, que legal. Tá fazendo comida, gente. Se fosse tão fácil assim, né? Geralmente é tão fácil assim. Cozinhar é legal. Vamos ficar meio que de olho ali, só que de lado, né? Eu falo de olho e olho pro outro lado. Isso. Cozinhando. Quando tiver cozido, eu só tiro, né? Deve ser isso. Aí. Queimando? Não. Desliga. Pronto. Vamos comer tudo. Tristeza, porque tá muito quente. Eu acho que eu fiz certo. Que jogo maneiro, gente. Quanta coisa pra fazer. Aê. Satisfeito. Vamos deixar a panelinha aqui, né? Com certeza ela ficou comigo. Olha lá. Ficou. Coloca no forno. Pronto. Legal. Temos a tábua, gente. Eu acho que eu vou levar a tábua até a nossa outra casa. Porque... Eu poderia levar as comidas pra lá também, né? Vamos pegar tudo. Duro que eu tô mais pesado agora. Vamos sair pela janela. Escalar através. Cuidado com os zumbis. Ih, tem um ali. Não, não, não. Eu tenho... Nossa, três. Isso. Calma aí. Isso. Não. Isso. Calma. Sem afobação a gente consegue. Sem afobar a gente consegue, gente. Uhul! É isso aí. Estou muito quente. Estou pegando fogo agora. Nossa, tem tanta zumbi que eu não sei mais o que a gente consegue encontrar. Eu acho que eu não me machuquei, né? Zerado! É isso aí. Não mexe com o Rafael Lima, não. Opa, peraí. Aí. Vamos lavar... Todas as roupas. Sem sabão suficiente. Eu nem tenho... Acho que não tenho mais sabão, né? É isso aí. Olha só que evolução, hein? Só com as dicas de vocês aí. Eu também... Usando minhas habilidades. Uau! É só assim, ó. Aí depois... Uhul! Fuchiu! Uhul! Só isso, ó. Lavar eu mesmo. Vamos tomar um banho que a gente mereceu agora, hein? Está muito quente. Eu acho que eu vou esfriar um pouquinho, né? Por causa disso. É. Eu acho que sim, né? Eu tenho que me lembrar de abaixar aqui a tela também, gente. Que eu esqueço que a minha câmera vai estar aqui no canto. Então me desculpem se faltar alguma informação na tela. Arma favorita, mãos vazias. Tá bom. Ah, eu acho que é porque eu empurro demais os carinhos e mato no pé. Uh! Primeiro socorro está subindo. Acho que é porque eu vi algumas coisinhas, né? Na TV. Eu queria achar livro mesmo. Agora eu estou querendo ler. Bom, tudo limpinho. Vamos... Eu peguei algum lençol. Peguei, né? Ah, não peguei. Eu deveria pegar da outra casa. Vamos por fora aqui. Ah, eu tenho que colocar comida aqui. Que eu peguei, né? Vou colocar abirigelas. Ah, não vou levar tanta comida, não. Vou deixar só algumas. Eu sei que aqui eu tenho nessa casa, né? Então tá beleza. Legal. A tigelinha também. Posso colocar ela lá fora, né? Ah, eu coloquei ali no chão. Aqui. Tá certo. Vamos tentar abrir. Não consigo clicar na porta. Ah, consigo. Ah, eu peguei também ali. Peraí. Peguei a tigela. Beleza. Não tem ninguém aqui fora. Vamos colocar a tigelinha aqui. E as panelinhas? Será que tá... Ah, tá com água. Que legal, cara. Tá ótimo. Não vou precisar, né? Por enquanto. Ó. Conseguimos fazer uma limpeza na vizinhança? Será? Vamos fechar a porta ali por enquanto. Pra não aparecer nenhum zumbi. Vai, fecha a porta. Isso. Vamos pra outra casa agora. Vamos pular pela janela. Ai, caramba. Cortei minha mão. Burro demais. Crida profunda ainda. Ah, tem que tirar... Não, peraí. Retira o vidro. Retira o bandagem. Tem que tirar o vidro. Caramba. Retirar o vidro com a mão. Ah, é por isso que vocês falaram que precisa da... Da pinça. Nossa, me machuquei por besteira. Aí. Tô rasgado. Crida profunda. Dor sangrando. Caramba. De novo com dor. Droga. Mó trabalho. Tá fazendo tudo certinho. Eu fui me apressar. Me ferrei, né, gente? Eita. Vamos tirar uma das janelas... Das cortinas aqui. Acho que aquela justo que me quebrou ali. Vamos remover as cortinas. Eu vou colocar lá na outra. Aqui também eu não vou mais usar, né? Vamos tirar o vidro quebrado também. Vai que eu faço mesmo besteira de novo. Fazer essa droga. Nove horas. Acho que é bom eu voltar pra outra casa. Agora eu posso pular aqui. Legal. Tem alguém aqui. Opa. Curativo sujo. Vou trocar por outro daqui a pouco. Beleza, gente? Vamos colocar a cortina aqui. Ainda tô com dor. Vou limpar os curativos. Fecha a cortina. Boa. Agora a gente pode assistir TV baixinho e aprender mais coisas, né? Eu acho que é isso. Vamos... Pera aí. Retirar. Colocar um novo. E limpar os antigos. É. Ainda tô com dor. Caramba, o curativo tá sujando muito rápido. Quer dizer que é muito profundo mesmo. Vou perder muito sangue. Bom, vamos tentar assistir TV pra ver como é que eu me cuido. Dá pra aprender tudo na TV hoje em dia. Aí vamos ligar a luz. Não tem mais nenhuma janela, né? Aí, ó. Agora sim. Vamos ligar a TV. Isso. Tem algum canal de coisa aqui? Não dá pra saber pelo nome. Eu acho que o Life in Living deve ser o melhor deles. Talvez a ferida tenha diminuído. Mas vamos continuar sempre limpando e retirando. Que maneiro, cara. Agora eu acho que eu peguei o jeito, hein, gente. Não tô... É a ferida da profunda ainda. Isso. Bom, não sei como que cuido disso aí. Você tem que ficar fazendo as coisinhas e... Alguma coisa não tá certa. Ai, não. Eu quebrei o braço, será? Ou não? Eu acho que não. Claro que não. Vamos aproveitar pra dormir, então, no quartinho. Acho que essa janela a gente podia abandonar agora. É... Eu não posso colocar a tábua na janela. Colocar nas costas. Fazer tala. Olha aí. Criar lança. Que da hora. Olha aí. Eu posso fazer uma tala. Pra colocar no braço, será? Bom, eu poderia usar essa coisa pra outra coisa, né? Eu sei. Mas eu tô achando que aqui tá... Será que eu cheguei a quebrar? É, não. É só pano. Então é uma ferida mesmo. Não é algo quebrado. Acho que o desconforto aparece porque eu tô com uma ferida muito profunda. Eu tô entendendo, gente. Tá... Eu sei que tá um pouquinho difícil aqui. Sentindo muita dor pra dormir. Ai, droga. Bom, acho que grande parte do jogo também é esperar um pouquinho, né? Esse cara, olha o nosso segundo... Terceiro episódio, né? Primeiro eu morri demais. O que que é isso aqui? Ah, legal. Aqui eu posso ver o mapa. Nossa, onde que eu tô? Nossa, que legal. É a hora que a gente tinha visto antes, né? Ô, louco. O mapa é desse tamanho, gente? Ali foi onde a gente tava no... No coisa de golfe. Ô, louco. Nossa, meu Deus do céu. É uma cidade toda. Esse é o tamanho do mapa? Caraca! Aqui foi onde eu... Quer dizer, onde nós vivemos, né? Aqui... Também vivemos ali. E ali foi o negócio. Só o silêncio agora. Caraca, que mapa gigante. Eu não sabia que era tão grande o mapa, assim. Muito maneiro. Vocês falaram que, por exemplo... O que eu perdi de força também, Por ter colocado... Ah, agora eu tô forte. Ainda eu tô magrelo, né? Mas... É, eu tinha colocado fraco, eu acho. Ah, tá sedentário. Vocês falaram que eu posso me exercitar... Pra conseguir... Pra conseguir... É... Pegar as habilidades de novo, né? Exercitar, por exemplo. Manta aptidão física quando praticando regularmente. Deixa eu ver se eu trabalho... Burpee. Nossa, burpee é bem difícil de fazer. Rosca direta. Caramba! Até que eu vou fazer rosca. Olha aí. Regularidade. Eu posso fazer alguma coisa? Ah, levante-se antes de exercitar. Que burro. Bom, vamos trocar essa bandagem de novo. Ah, ele também troca as coisas de sentado. Ter folha de papel. Ah, eu posso anotar alguma coisa aqui? Ou não? Escrever na folha de papel. Será que tem como? Ter folha de papel. Pegar. Pegar caneta. Folha de papel não tem nada. Eu posso... Escrever nela? Eu quero ver o que dá pra fazer. Folha de papel. Escrever nota em folha de papel. Ah, agora sim. Aqui está um valente sobrevivente. Rafael Lima. Que definitivamente viveu somente uma vida até agora. Não é mesmo, gente? Obrigado, leitor. Peraí. Não pode apagar, hein? Eu estou escrevendo de caneta. Obrigado, leitor. Nada a ver. Agora a gente pode ir lá. Por que eu peguei o papel? Caramba. É, vamos... Colocar no recipiente. Uma da manhã já. Cadê a caneta também? Vou colocá-la lá. Não vou usar. Legal. Estou levando essa chaleira gigante. Bom. Vamos dar uma volta na outra casa. Nossa. Está muito à noite. Não dá para... Não dá para enxergar nada. É. Dura que eu não posso dormir, né? Oh, gente. E agora? Bom. Eu vou ter que esperar mesmo. Vamos continuar assistindo a TVzinha aqui. Estou entendendo alguma coisa aqui, gente. A TV não funciona o tempo todo. Parece que só às seis da manhã agora... É. Eu aumentei um pouquinho o volume. Estou vendo dois. Então agora eu estou ganhando as habilidades aqui. Olha aí. Culinária. Que legal. Maneiro. Se eu conseguisse o primeiro socorro, acho que eu poderia me consertar de alguma forma. Eu ainda estou com um machucado. Estou trocando os curativos para dar uma ajuda, mas... Mesmo assim... Vamos... Parra para levantar. Está diminuindo o meu tédio. Eu comecei a ficar até triste porque não tinha nada para fazer. Eu não consegui dormir. Eu estou muito cansado. Por causa da dor. Então eu estou tentando assistir alguma coisa para ver se a gente consegue a habilidade de médico ali. Alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu posso trocar para outro canal. Triple N. Aqui parece que é culinária, né? Então deu certo. Ah, olha aí. Quando aparece um texto diferente... A gente faz alguma coisa diferente. Agora eu estou diminuindo a minha tristeza. Eu estava triste. Estou com fome. Coelhinhos carinhosos. Beleza. Eu não sei... Ah. Só me levantar. Vamos comer alguma coisa, então. Lata de cenoura. Não tem nada para preparar, né? Diminuir o meu tédio. Zachary Coelho, olha lá. Legal, estou diminuindo a minha tristeza. Muito bom, gente. Eu tenho alguma panela grande com água. Vamos pegar a panela e produzir alguma comidinha agora. Porque agora eu tenho como fazer comida. Essa é a minha culinária aqui, eu acho. Ok. Eu não sei como fazer comida, pera aí. Criar sopa. Isso. De lata de cenoura aberto. Onze? Eita. Sopa de cenoura, então? Foi? Chandeiro com água. Aqui. Lata de cenoura, sopa. Legal. Vou colocar no recipiente. Acho que tem a melhor quente, né? Vamos ver. Isso. Vamos... É... Ligar. Será que ele mostra cozinhando ou não? Ai, olha lá. Cozinhando. Uh, que legal. Estou aprendendo a fazer comida, gente. Nossa, que... Evolução, hein, gente. O bom é que eu diminui bastante a minha tristeza. Estou com cansaço agora e dor, né? Eu tenho que achar outro canal agora que aumente, talvez, o nosso auxílio médico, lá. Entendimento médico, né? Se eu conseguir aprender isso aí, beleza. Carpintaria, a gente falta achar um martelo para começar a desmontar as coisas. Eu tenho uma tala, caso eu quebre alguma coisa também, né? Que é bom. Só que eu acho que eu não deveria ter usado aquela madeira para isso. De qualquer forma, a gente já viu como eu vou fazer muitas coisas aqui. Forno. Ficar esperto para desligar esse forno aqui. Legal. O bom é que ele só fica queimado se encher a barrinha totalmente, né? Beleza. Cozido. Vamos desligar. Não. Desliga. Desliga. Isso. Legal. Agora eu posso derramar no chão. Pera que eu vou derramar a sopa. Você está pegando a sopa super quente. Vamos colocar a sopa ali em cima. Sopa aqui. Colocar aqui. Isso. Ó. Pratão de sopa aqui, hein, gente? É, peraí. Como é que eu... Eu não consigo só... Eu queria tomar a sopa e não consigo. Porque tem... Ele só pega o item, né? Tá bom, velho. Vamos tomar... Talvez não toda a sopa, mas... Vamos lá. Ah, se não é a sopa. Beber metade. Beber metade. Diminuir até a tristeza. Que beleza. Que legal, cara. Ter como... É... Fabricar as coisas mesmo, né? Aprender as coisas e fabricar. Eu ainda estou com muita dor. Esse negócio da dor está complicado. É, agora já passou do horário. Das seis. Eu acho que é das seis até as sete, né? Vou deixar na Life in Living ali. Não mudou o texto também. Se eu não me engano, alguém me disse que é... Seis horas, meio-dia e seis horas da tarde, né? Opa. Vamos lá. Nossa, eu estou aprendendo muita coisa, gente. Vamos... Retirar a bandagem. Eu queria lavar o antebraço. Será que ele aparece? Lavar... Eu mesmo? Será que ajuda? Se eu pudesse lavar o braço, né? Acho que só colocar o curativo já ajuda. Vamos lá. Não posso deixar sangrar. Parou de sangrar, pelo menos. Só que ainda está doendo e está infeccionado. Acho que eu quero que vocês curtem tanto esse joguinho, né? Agora eu entendi. A diferença, né? De jogar ele. O bom é que eu peguei o esqueminha lá de... Sabe? Ir atacando e fazendo tudo com calma. Assim a gente consegue fazer tudo bem melhor, né? Bom, agora eu posso, acho que, lavar todas as roupas. Vai demorar só um pouquinho. Vamos tirar essa sangueira em volta. Tem sete casas em volta e eu duro que... Eles continuam vindo mesmo assim. Então eu tenho que... Ter essa atenção. É isso que é um grande problema. Eu não sei onde encontrar. Eu estou muito cansado também. Duro que eu vou ter que, tipo, esperar a dor passar. Porque o braço está machucado. Para eu poder dormir, descansar bem. E acho que eu já estou bem lento por causa disso, né? Eu estou muito cansado. O alerta drasticamente reduzido. Tudo limpinho. As calças rasgadas. Vamos pegar uma calça melhor. Acho que deve ter um monte de calça aqui, né? Vamos ver. Calcinha, cueca. Shorts formal. Resistência de arranhões é mais... Jeans largos. E isso? Vamos vestir esse. Ah! Ali que aparece a proteção melhor. Espera aí, então. Não. Tênis vestir. Não é melhor. Ah! Agora eu vi. Estou com fome de novo. É, sopa. Acho que não... Não ajudou muito, né? Vamos retirar aqui. Ah! Tinha outra latinha, né? Vamos... Eu tomei um pouco. Toma metade agora. Metade da sopa. Agora acabou. Beleza. Sobrou panela grande. Vamos colocar ela aqui em cima. Aí. Pronto. Que maneiro, cara. Lávar jeans largos. Ah! É os jeans que eu acabei de usar. Minha camisa está verde? Ah, não. Ela está rasgada porque tem duas coisas, né? Entendi. Legal. Dez horas. Vamos ver se a TV mostra alguma coisa. É. Por enquanto, nada. Eu vou esperar, então. Acho que só meio-dia, né? Isso demora para... Coisar também. Vamos fazer o seguinte. Eu quero... Abrir as cortinas. Ninguém lá fora. Beleza. Fecha. Ah, é shift E, né? Isso. Shift E fecha a cortina. Dez da manhã. Todo mundo de boa aí. Tigela está com água. A água está contaminada na panela, mas eu posso... Esquentar para... Coisar, né? Agora eu estou pegando bem o jeito, gente. Só dando uma boa olhada em volta. Eu quero ir na terceira casa agora. É, duro que eles estão... Opa! Aqui eu tirei os vidros. Acho que eu tirei. Isso. Vamos tentar ir pelo fundo da coisa. Aqui eu poderia deixar a TV ligada também, né? Vamos lá em Fim Living. É isso aí. Não sei se eu que... Eu não vou quebrar a janela, não. Caminha aqui, tudo bonitinho. Vamos... Sair pela janela também. Agora eu estou com dor, né? Então não dá para fazer muita coisa. Opa! Opa! Espera aí. Vamos subir aqui, porque eles vão vir aqui. Eu acabo com eles. Pode vir, zumbi! Nossa, sujou tudo agora. Na cabeça. Na cabeça. Pisa na cabeça. É isso aí. Isso. Estou com desconforto. Ah, o curativo está sujo. Vamos tirar e colocar outro. Uh! Nossa, o quarto está mal bonitinho. Tomara que eu não tenha quebrado o pé também, né? É, ali não está aparecendo. Então está beleza. Olha aí. Dinhos novinho. Proteção contra mordidas. Substitui de inarco. Ah, não. É mais zero, né? Mais zero significa que não vai mudar. Vamos entrar pela porta e fechar também, porque... Deixa a porta aberta. E eu vou trancar também, né? Vamos lá. Aqui é a nossa casa. Só entra e faz as coisas direito. Trancar a porta. É, garoto! Legal. Estou entendendo agora, hein, gente? Vamos dormir aqui. Sim. Quero dormir 11h30 da manhã. Ah, a TV estava falando alguma coisa, cara. Mas no meio-dia mesmo. Será que eu consigo... Ah, não. Eu queria acordar 6h. Estou com fome. É, passamos o dia sem aprender nada. Agora está de noite de novo. Que droga. Vamos comer alguma coisa, gente. É, vamos trocar esse curativo. Nossa, agora... Agora eu sinto que eu estou entendendo. Finalmente, né, gente? Vamos abrir a lata de carne. Vamos comer essa carninha. Eu poderia fazer alguma outra coisa, né? Vou comer toda a carne e já diminui. Eu não sei se algo aumenta muito a minha saciedade ali. Diminui muito a minha fome. Parece que 25 é o máximo, né? Eu não sei qual nível é o máximo também. Bom, vamos lavar os curativos que a gente tem aqui. Limpar retalhos. Maneiro. Ó, estou bem melhor agora, hein, gente? É... Acho que eu não posso dormir. Estou com dor ainda, né? Dano leve. É, não sei se eu posso dormir mais um pouco. Não dá para dormir. Estou sentindo muita dor para dormir. Acho que eu estava tão cansado que nem a dor estava ajudando, né? E agora eu não posso fazer mais nada. É, legal. Tudo bem. Podemos apenas... Ficar sentado esperando... Até o próximo dia. Ou sair lá fora, né? Ah, eu tinha trancado, não tinha? Acho que é só para segurar, só. E tem a casa de baixo ali também, né? Que a gente tinha que dar uma olhada. Viu que a noite é bem mais difícil ver. Vamos até a caixinha de correio para ver se tem alguma coisa lá. Parece que não tem nada. Um pouquinho de dor. A outra casa parece uma casa um pouquinho menor. Ih. Estão batendo na porta. Ah, eu posso olhar longe. Interessante. Legal. É. Eu acho melhor eu voltar. Está de noite e está difícil para a gente enxergar, né? Ele andando devagarzinho mesmo, sem correr, ele já vai rapidinho, né? Vocês falaram isso. Legal. Bom. Vamos trancar a portinha. Não é tanta coisa assim, né? Mas está bom. Legal. Eu vou ter que esperar até o próximo dia mesmo, gente. Vou ficar trocando aqui o meu curativo. Por enquanto está com dano ainda, né? Então vamos... Trocar o curativo e passar até amanhã. Beleza. Vamos tentar terminar esse episódio. Parece que é por pouco tempo que a TV fica funcionando. Parece que é só meia hora. Durante as seis da manhã, meio-dia e seis da tarde, né? Então... É... Eu estou tentando me... Ih, está com névoa. Estou conseguindo enxergar pouco. Talvez os zumbis também estejam enxergando pouco, né? Vamos tentar ir até essa casa. Eu fico um pouco preocupado com o que há do outro lado da casa. Se eu conseguir abrir essa janela, por exemplo. Aqui. Ah, ele está aqui do lado. Ah, ele está do lado de dentro. Droga, eu quebrei a janela. Vamos remover o vidro. Não me liguei nessa, né? Que burro. Vamos nos preparar. Ah, a porta está fechada. A porta está trancada, por isso. Eu não consigo abrir ela, não? Não consigo. Eu acho que não, né? Consegui ou não? Bom, ele está ali dentro. Vamos ver se a gente consegue ir em outra janela. Ah, olha aí. Dá para abrir a janela? Aí. Vamos entrar dentro da casa. Agora sim. Vamos fechar a janela. Ih, o radinho está ali também. Fecha a janela. Isso. Vamos abaixar. Tomara que não tenha tanta gente aqui, hein? Estou ouvindo mais barulho. Fizando na cabeça. Isso. Beleza. Livro de culinária. Olha aí. Jornal também para a gente poder ler. Estou muito pesado. Droga. Vamos ver qual o volume que está nessa TV aqui. Muito alto. Vamos baixar um pouquinho. O radinho também está rodando. Então, vamos baixar ele também. Isso. Legal. É, agora nós temos que achar lençol, alguma coisa para fechar essas portas, né? Isso se não tiver mais gente aqui. Aqui é só um quarto normal. É, nossa. Essa casa não tem nenhum tipo de janela. Camiseta jeans. Olha aí. Agora sim. Proteção contra mordida. Legal. Jaqueta branca. Mais proteção também. Olha, agora chamam um negócio legal, hein? Jaqueta. Será que é melhor do que a outra? É isso aí, ó. Muito bom. A luz aqui acho que está ligada, né? Vamos para esse outro quarto. Aqui é a banheirinha, né? Beleza. Pílulas soníferas. Pílulas soníferas. Última para dormir. Quando está sentindo dor. Olha, legal. Queria achar remédio aqui. Analgésicos. Olha aí. Para reduzir dor. Vamos tomar as pílulas já, porque eu estou sentindo dor faz tempo. Já não tem nenhum tipo de remédio, né? Pelo menos não até agora. Vamos tirar a bandagem. Trocar. Muito bom. Legal. Essa casinha não tem nada, né? Mais. Deu para a gente... Ah, tem mais analgésico ainda. Maneiro. Camisa de lenhador. Agora que eu não tenho mais nada dela, né? Vamos rasgar. Meu dano parece que diminuiu. Vou colocar essas latas vazias no armário, que eu não estou usando nada. Lata de refrigerante também. Isso. Legal. Tem linhas. Não sei de onde eu peguei linha. Acho que era da roupa, né? Que eu rasguei. Ainda estou com muito peso. Nossa, estou cheio de coisa agora, né? Vamos guardar no armário. Esse monte de pano. Rasguei um monte de coisa agora. Roupa do hospital também eu vou deixar aqui. Não estou usando. Legal. Essa casa serviu para a gente guardar as coisas aqui. Agora eu posso ler para o nível 2, né? Legal. Bom. Eu acho que aqui no chão não tem mais nada. Posso lavar as coisinhas. Mas eu vou embora dessa casa. Não gostei dessa casa aqui, não. Muito aberta. E eu acho que não tem mais nada nela. Vamos dar uma olhada. O jornal seria legal eu levar para ler quando eu estiver com um tédio, né? Na geladeira. Será que tem alguma coisa? Tem. Vamos pegar tudo. Grilha de ferro, pano de louça. Uh, está cheio de latas aqui. Eu acho que eu posso voltar de novo para pegar depois. Porque se eu pegar tudo agora, vou ficar muito pesado. Vamos para a nossa casinha lá. Posso abrir a porta agora? Estrancar. Isso. Legal. Olha aí, gente. Estamos aprendendo. Cheio de zumbirinho baixo. Vamos cruzar a rua. Devagarinho, abaixadinho. Acho que dá para ir andando. É. Vamos até a nossa casa. Nem lembro porque essa daqui foi a nossa casa. Acho que foi por causa do quarto do terror lá, né? Que a gente matou todo mundo. Maneiro, gente. Agora parece que estou sem dor. Então o curativo melhorou? Não, está infeccionado, hein? Mas vamos... Beleza. Agora eu posso dormir, pelo menos, no horário certo. Fala a verdade. Estou melhor do que antes ou não? Eu acho que estou melhor, hein? Vamos guardar as comidas que eu peguei. Aqui na geladeira, né? Queijo processado. Agora a geladeira, salsicha. Depois eu teria que aprender como... Plantar alguma coisa, né? Porque uma hora ou outra essas comidas vão acabar. É lógico. Ah, abobrinha aqui. Isso. Frigideira eu estou levando para bater nos outros. E beleza, eu posso... Ah, eu estou sem dor por causa do analgésico, né? E estou com fome agora. Bom, muito bem. Eu posso pegar a panela. Cadê? Aqui. Panela grande. Vamos colocar água nela. Agora eu estou aprendendo bem, ó. Encher panela grande. Ah, já voltou a dor. É isso mesmo. Ixi, agora eu estou muito pesado. Vamos fazer uma sopa com as coisas que tem aqui. Colocar... Não, peraí. Cadê minha panela? Com água. Aqui. Criar sopa de peixe e de... De peixe e de salmão. Beleza. Cadê? Salmão e sopa. Precisa fome e sede. Vamos adicionar... Algum vegetal aleatório. Abobrinha. Peixe com abobrinha. Delícia. A fome já deu 25. Então agora... Olha, vê se eu não aprendi certo, gente. É assim, né? Vamos colocar no recipiente, no forno aqui. Legal. Vamos ligar o forno. E ficar de olho para ver se está... Cozido ou não. É assim que faz? Eu acho que é, hein? Olha lá. Cozinhando. Que maneiro. Cara, o jogo é muito bem feitinho, hein? Cheio de trequinhos para fazer. E bem divertido depois que a gente aprende certinho as coisas, né? Bom. Eu acho que eu vou terminar o nosso episódio por aqui. Ainda não nos livramos daquela ferida profunda ali. Eu tenho que achar algum remédio para desinfeccionar. Não sei se tem alguma coisa assim. Mas... Temos que também achar um martelo para poder quebrar as coisas aqui e usar a madeira das coisas. Eu vou poder coletar itens mesmo, desmontar e montar coisas novas também, né? E o legal que agora a gente tem... Eu vou aproveitar até que eu estou sem fazer nada aí. Vamos ler o livrinho de culinária. Eu fico de olho no forno enquanto eu leio. Ah, eu parei de ler? É, eu não sei se eu paro de ler porque eu peguei outra coisa ali, mas beleza. Ó, enquanto isso. Enquanto eu vou fazendo comida, eu vou lendo como fazer mais comida. Olha lá. Cozindo. Muito bom. Vamos desligar o forno. Vamos beber um pouco da sopa. Ah, é bom que dá para deixar ali dentro. Ótimo. Toma um pouquinho da sopa, deixa no forno mesmo. Ah, ele tira. Eu não quero. Então tá bom. Bebia na panela assim. Acho que a gente poderia pegar... É, não sei se a sopa grande cabe mais ou se... É quase queimou. Legal, mas consegui... Comer tudo certinho. Vamos deixar ela no forno agora. Aí, ó. Que maneiro, gente. Muito legal. Bom, e eu vou tentar ficar de olho mais na TV. Vamos lavar essas coisas também, né? Aí. Lavar todas as roupas. E eu vou terminar o nosso episódio por aqui de Project Zomboid. A história de, por enquanto, o Rafael Lima, né? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também no canal. Deixa o seu comentário aí embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu. Valeu.